Amém, cegano, bandeiro, amigas e mareca e amaria de depo São dois meus anorários, figura do bem, eu sou uma cidade, não pega ninguém Amém, cegano, bandeiro, amiga e mareca, amaria de depo São dois meus anorários, figura do bem, eu sou uma cidade, não pega ninguém A mocidade, a mocidade está em festa Meu amor, mostrando um povo brasileiro Meu WhatsApp, que cariça ensinou Nos ritos das batalhas de hoje em dia Toda a sensação que se glorificou Mostrando para o mundo inteiro O cotidiano que a África criou Da comunidade, a nossa sensação é maior Desenquece o país e mostrando que nos divórco Da comunidade, a nossa sensação é maior Eu só quero ser feliz e mostrando os fósforos Mas nós pensamos que recivem para dias Contemendo o que tem curas atuais Mas pra ganhar um bom de pagatina Diversidade de profissionais Queremos um pouco de paz A segurar nossas conquistas sociais Ter o direito de sorrir Tem discriminação por hoje A negra, vulgar e bater A negra, vulgar e caratina A valia de amor Tem dois personagens me curando bem Eu sou uma cidade, não tem pra ninguém A negra, vulgar e bater A negra, vulgar e careta A valia de amor Tão as pessoas me curando bem Eu sou uma cidade, não tem pra ninguém Amo Cidade, Amo Cidade, já não me enganou Amo Cidade Amo Cidade, Amo Cidade Amo Cidade, Amo Cidade Amo Cidade, Amo Cidade Amo Cidade, Amo Cidade 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 Música Música